Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como alterar a versão PHP do seu site na hospedagem da Bluehost. Mas antes, é deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então, pra alterar a versão PHP do seu site é bem simples, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos estar acessando a pasta do site que a gente deseja estar alterando a versão PHP. No meu caso aqui vai ser no domínio principal, então eu vou acessar a pasta de public__html. Porém, se do seu lado for um domínio adicional ou um subdomínio, basta você acessar a pasta do domínio ou subdomínio. No meu caso aqui vai ser a public__html, então basta clicar pra entrar. E já dentro da public, ele vai exibir todos os arquivos do meu site. Então, esse aqui é o meu site. Ele é um site bem simples, feito em HTML. E pra estar alterando a versão PHP, eu vou precisar adicionar um código dentro do arquivo .htaccess. Então, pra fazer isso, eu preciso ver se existe esse arquivo .htaccess no meu site. Se não existir, eu vou precisar criar. Então, pra verificar esse arquivo, basta você vir no canto superior direito, no botão escrito configurações. E após fazer isso, basta selecionar a opção onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files. Então, basta marcar e clicar em save. Prontinho, você pode ver aqui que ele mostrou diversos arquivos ocultos, com começo de . 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 Se não se eu tiver, basta você editar ele. Como o meu não tem, eu vou precisar criar esse arquivo . 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 essa página e o meu site atualmente está na PHP version, na versão PHP 7.1, então eu vou estar alterando para 7.4 aqui. Para fazer isso, para pegar o código de cada versão PHP, então eu já deixei uma postagem no blog do host2b.net com o comando que a gente vai utilizar de diversas versões do PHP, então para acessar esse post, basta estar acessando o link que está aí na descrição. Então tem diversas versões do PHP, a 7.4, 7.3 até a 5.4 e você simplesmente vai copiar o código da versão que você deseja. Então no meu caso aqui vai ser a versão 7.4, então eu vou selecionar ela, dar um ctrl c para copiar, voltar no meu arquivo ht-axis e dar um ctrl v para colar. Após fazer isso, já coloquei o código no ht-axis corretamente e por fim basta clicar no botão salvar alterações. Prontinho, agora foi salvo com êxito, se eu voltar no meu php-info e atualizar a página, ele vai mostrar que a versão do PHP alterou para 7.4. Então prontinho, com isso você aprendeu como alterar a versão PHP do seu domínio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho